O que é a Catedral de Angra? A Catedral de Angra é a celebração da Adoração da Cruz, a Liturgia da Palavra, a Adoração da Cruz e a Comunhão Sacramental. São as três partes de que se reveste este momento. Este momento é solene, em que todos se ajoelham e se prostram por terra. Vemos o Senhor Dom João prostrado por terra, precisamente em sinal de adoração, em sinal de humilhação. Este é um momento que fala por si e que existe também silêncio. Curiosamente, curiosamente, este é também um ano diferente, onde as celebrações acontecem precisamente sem a presença do povo, na ausência do povo de Deus, pelas razões que todos conhecem. Mas é certamente também uma ocasião para repensar, sobretudo todos aqueles que têm fé, que acreditam no Senhor, repensar a própria vida, o seu mistério, a sua origem e o seu fim. E estando nós centrados nesta Páscoa de 2020, nesta Sexta-feira Santa, nós, de alguma forma, podemos também rever o que se está a passar na nossa vida à luz dos passos da Paixão de Cristo. Este momento solene que conflui na sua própria morte, na sua própria entrega. Por isso, de alguma forma, podemos dizer que é como uma metáfora da nossa própria vida, seja de todas as dificuldades, de todas as mortes pelas quais hoje o mundo está a passar. Então, agora, inicia-se com a oração do Presidente desta Assembleia, a Liturgia da Palavra. Amém. Amém. Agora vamos escutar a primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Isaías, do capítulo 52, a leitura do quarto cântico do servo de Javé, esta figura misteriosa que revela o sofrimento de Cristo. Como vai prosperar o meu servo? Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como à sua vista muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto. Tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se iam de encher de assombro muitas nações. E diante dele os reis ficarão calados, porque iam de ver o que nunca lhes tinham contado, e a observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento. Era como aquele de quem se desvia o rosto. Pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tusquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça. Nem se tivesse encontrado mentira na sua boca, aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos, no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contada entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Como se ouviu nesta primeira leitura do profeta Isaías, o servo, o sofrador, identifica-se num primeiro momento com o povo de Deus, alguma figura misteriosa, mas não há dúvida que se aplica completamente ao Senhor Jesus. Vamos então responder. Pai, em vossas mãos entrega o meu Espírito. Pai, em vossas mãos Pai, em vós, Senhor, me refugio, jamais sereis confundido. Pai, em vossas mãos Pai, em vossas mãos Pai, em vossas mãos Entrego o meu Espírito Senhor, Senhor Deus, fiel, salvai-me. Mãe, em vossas mãos, entre o meu Espírito, Mãe, em vossas mãos, entre o meu Espírito. 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 Cristo obedeceu até a morte e morte de nós Por isso Deus o exaltou E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes Alvai da eterna glória Toda onda e loucura Toda onda e loucura Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus saiu com os seus discípulos para outro lado da torrente do Cédron Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos Judas que o ia entregar conhecia bem no local Porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas Enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus Judas chegou ali com orixotes, lanternas e armas Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer Adiantou-se e perguntou-lhes Eles responderam-lhe A Jesus o Nazareno Jesus disse-lhes Judas que o ia entregar também estava com eles Quando Jesus lhes disse sou eu Recuaram e caíram por terra Jesus perguntou-lhes novamente A quem buscais? E eles responderam A Jesus o Nazareno Disse-lhes Jesus Já vos disse que sou eu Por isso Se é a mim que buscais Deixai que estes se retirem Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito Daqueles que me deste Não perdi nenhum Então Simão Pedro Que tinha uma espada Desembenhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita O servo chamava-se Malco Mas Jesus disse a Pedro Meta-te a tua espada na bainha Não hei de beber o cálice Que o meu pai me deu? Então a companhia dos soldados O oficial e os guardas dos judeus Abeduraram-se de Jesus E manietaram-no Levaram-no primeiro a Anás Por ser sogro de Caifás Que era o sumo sacerdote Nesse ano Caifás é que tinha dado O seguinte conselho aos judeus Convém que morra um só homem Pelo povo Entretanto Simão Pedro Seguia Jesus com outro discípulo Esse discípulo era conhecido O sumo sacerdote E entrou com Jesus no pátio Do sumo sacerdote Enquanto Pedro ficava à porta Do lado de fora Então o outro discípulo Conhecido como o sumo sacerdote Falou à porteira E levou Pedro para dentro A porteira disse a Pedro Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu Não sou Estavam ali presentes os servos e os guardas Que por causa do frio Tinham acendido um braseiro E se aqueciam Pedro também se encontrava com eles A aquecer-se Entretanto o sumo sacerdote Interrogou Jesus Acerca dos seus discípulos E da sua doutrina Jesus respondeu-lhe Falei abertamente ao mundo Sempre ensinei na sinagoga e no templo Onde todos os judeus se reúnem E não disse nada em segredo Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse Eles bem sabem aquilo de que lhes falei A estas palavras Um dos guardas que estava ali presente Deu uma pofetada a Jesus e disse-lhe É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe Se falei mal Mostra-me em que Mas se falei bem Por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado Ao sumo sacerdote Caifás Simão Pedro continuava ali a aquecer-se Disseram-lhe então Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou dizendo Não sou Replicou um dos servos do sumo sacerdote Parente daquele a quem Pedro cortara a orelha Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente E logo um galo cantou Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório Era de manhã cedo Eles não entraram no pretório Para não se contaminarem E assim poderem comer a Páscoa Pilatos veio cá fora ter com eles E perguntou-lhes Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe Se não fosse malfeitor Não te entregávamos Disse-lhes Pilatos Tomai-o vós próprios E julgai-o segundo a vossa lei Os judeus responderam Não nos é permitido dar a morte a ninguém Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito Ao indicar de que morte ia morrer Entretanto Pilatos entrou novamente no pretório Chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe É por ti que o dizes? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim Que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus guardas lutariam Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas o meu reino não é daqui Disse-lhe Pilatos Então tu és rei? Jesus respondeu-lhe É como dizes Sou rei Para isso nasci E vim ao mundo Afim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade Escuta a minha voz Disse-lhe Pilatos Que é a verdade? Dito isto Saiu novamente para fora E declarou aos judeus Não encontro neste homem culpa nenhuma Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa Creis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo Esse não Antes Barrabás Barrabás era um salteador Então Pilatos mandou Que levassem Jesus E o aceitassem Os soldados desceram uma coroa de espinhos Colocaram-lhe na cabeça E envolveram Jesus no manto de púrpura Depois aproximaram-se dele e diziam Salve, rei dos judeus E davam-lhe profetadas Pilatos saiu novamente para fora e disse Eu vou-lhe trago aqui fora Para saberdas que não encontro nele culpa nenhuma Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura Pilatos disse-lhes Eis o homem Quando viram Jesus Os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram Crucifica-o, crucifica-o Disse-lhes Pilatos Tomai-o, vós mesmos, e crucifica-o Que eu não encontro nele culpa alguma Responderam-lhe os judeus Nós temos uma lei E segundo a nossa lei deve morrer Porque se fez filho de Deus Quando Pilatos ouviu estas palavras Ficou assustado Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta Disse-lhe então Pilatos Não me falas Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe Nenhum poder terias sobre mim Se não te fosse dado do alto Por isso Quem me entregou a ti Tem maior pecado A partir de então Pilatos procurava libertar Jesus Mas os judeus gritavam Se o libertares Não és amigo de César Todo aquele que se faz rei É contra César Ao ouvir estas palavras Pilatos trouxe Jesus para fora E sentou-se no tribunal No lugar chamado Lagedo Em hebraico Gabatá Era a preparação da Páscoa Por volta do meio-dia Disse então aos judeus Eis o vosso rei Mas eles gritaram Há morte Há morte Crucifica-o Disse-lhes Pilatos Hei de crucificar o vosso rei Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes Não temos outro rei Senão César Entregou-lhes então Jesus Para ser crucificado E eles Apoderaram-se de Jesus Levando-o a cruz Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário Que em hebraico se diz Golguta Ali o crucificaram E com ele mais dois Um de cada lado E Jesus no meio Pilatos escreveu ainda um letreiro E colocou-o no alto da cruz Nele estava escrito Jesus, o Nazareno Rei dos judeus Muitos judeus leram este letreiro Porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado Era perto da cidade Estava escrito em hebraico Grego E latim Diziam então a Pilatos Os príncipes dos sacerdotes dos judeus Não escrevas Rei dos judeus Mas que ele afirmou Eu sou o rei dos judeus Pilatos retorqueiu O que escrevi Está escrito Quando crucificaram Jesus Os soldados tomaram as suas vestes Das quais fizeram quatro lotes Um para cada soldado E ficaram também com a túnica A túnica não tinha costura Era tecida de alto a baixo Como um todo Disseram uns aos outros Não a rasguemos Mas lancemos sortes Para ver de quem será Assim se cumpria a escritura Repartiram entre si as minhas vestes E deitaram sortes Sobre a minha túnica Foi o que fizeram os soldados Estavam junto à cruz de Jesus Sua mãe A irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas E Maria Madalena Ao ver sua mãe E o discípulo predileto Jesus disse a sua mãe Mulher Eis o teu filho Depois disse ao discípulo Eis a tua mãe E a partir daquela hora O discípulo recebeu em sua casa Depois, sabendo que tudo estava consumado E para que se cumprisse a escritura Jesus disse Tenho sede Estava ali um vaso cheio de vinagre Prenderam uma vara Uma esponja embebida em vinagre E levaram-lhe à boca Quando Jesus tomou vinagre Exclamou Tudo está consumado E, inclinando a cabeça A expirou Por ser a preparação E para que os corpos Não ficassem na cruz Durante o sábado Era um grande dia Aquele sábado Os judeus pediram a Pilatos Que se lhes quebrassem as pernas E fossem retirados Os soldados vieram E quebraram as pernas ao primeiro Depois ao outro Que tinha sido crucificado com ele Ao chegarem a Jesus Vendo-o já morto Não lhe quebraram as pernas Mas um dos soldados Traspassou-lhe o lado Com uma lança E logo saiu sangue E água Aquele que viu É que dá testemunho E o seu testemunho É verdadeiro Ele sabe Que diz a verdade Para que também Vós acrediteis Assim aconteceu Para se cumprir A escritura que diz Nenhum osso Lhe será quebrado Diz ainda outra passagem Da escritura Onde olhar para aquele Que trespassaram Depois disto José de Arimateia Que era discípulo de Jesus Embora oculto Por medo dos judeus Pediu licença a Pilatos Para levar o corpo de Jesus Pilatos permitiu-lhe Veio então Tirar o corpo de Jesus Veio também Nicodemos Aquele que antes Tinha ido de noite Ao encontro de Jesus Traziu uma mistura De quase 100 libras De mirra e aloés Tomaram o corpo de Jesus E envolveram-no em ligaduras Juntamente com os perfumes Como é que estume Supultar entre os judeus No local em que Jesus Tinha sido crucificado Havia um jardim E no jardim Um sepulcro novo No qual ainda ninguém Fora supultado Foi aí Que por causa Da preparação Dos judeus Porque o sepulcro Ficava perto Depositaram Jesus Palavra da Salvação Glória a Vós Vamos, pois, cheios de confiança Ao trono da graça A fim de alcançarmos a graça De um auxílio oportuno O Autor Sagrado Convida-nos à confiança E desperta-nos Para o encontro Com Jesus de Nazaré Porque ele é o sumo sacerdote Que conhece Por experiência própria O que é o sofrimento E as provações Do ser humano Igualmente Convida A contemplarmos A Jesus Cristo O Filho de Deus Que apesar de ser filho Aprendeu no sofrimento O que é obedecer Na comunhão Na fidelidade E na verdade ao Pai Por amor das suas criaturas Estamos perante O absurdo Do mistério Aquele por quem tudo Foi criado Ele é anterior A todas as coisas E todas elas Subsistem nele Mas é igualmente Ele o princípio O primogénito De entre os mortos E deste modo De ser O primeiro em tudo Mas na contemplação Deste mistério Reconhecemos Que foi nele Que aprova Deus Fazer habitar Toda a plenitude E por ele E para ele Reconciliar Todas as coisas Pacificando Pelo sangue Da sua cruz Tanto As que estão Na terra Como as que estão No céu Igualmente Ele é A cabeça da igreja Que é o seu corpo Deste modo A paixão de Cristo Prolonga-se Na vida do seu corpo Que é a igreja Então Como discípulos E membros Da comunidade cristã Em comunhão de vida Com Cristo Pelo batismo Fomos sepultados Com Cristo Na morte Para com ele Ressuscitarmos Para a vida eterna Celebramos Este mistério Da morte De Jesus De Nazaré Num contexto De sofrimento E de perplexidade Num mundo Dilacerado Por uma epidemia Devastadora Que nós Batizados E homens De boa vontade Nos aproximemos Mais de Cristo Que carrega Com as nossas dores E nos ensina O caminho De entrega No amor A morte De Jesus Cristo Que antecede E faz parte Do itinerário Para a ressurreição É parte integrante Da experiência De vida De todo O cristão Somos Comunidade Que participa Na morte De Cristo Na esperança De ele recebermos A vida nova Da ressurreição Este dinamismo Está presente Na compreensão Do ser humano Mas sobretudo É a experiência Vivida E partilhada Em comunidade Por isso Desafia-nos As palavras Do profeta Isaías Que profetiza O servo De Javé Descrito Com tais traços De sofrimento De dor Homem castigado Pelos nossos maus Que o manifesta Como alguém Que encarna E transporta Em si mesmo As angústias E o desespero Da humanidade Ao longo Da história Deste modo Solidário Com todas As atrocidades Humanas Tornou-se Salvação Para todos Os que nele Põem a sua Confiança Quão atual É esta Realidade Espelhada Em tantos Profissionais Que não Rejeitam Entregar a vida Para salvar O seu Semelhante Por causa Das suas Chagas É que Fomos curados Na verdade Em Cristo Para o qual Se encaminha A promessa Descobrimos A transformação Da humanidade Não à maneira Dos poderes Do mundo Mas com a Sabedoria Que vem De Deus Esta Sabedoria Interpela-nos Também A nós Para situar-nos No mundo Acolhendo Em nós O sofrimento Dos nossos Irmãos Saibamos Partilhar Com eles Os gestos Libertadores Na ternura Na misericórdia E no amor No silêncio Que este dia Nos impõe E que a situação Social Atual Nos exige Saibamos Contemplar A Jesus De Nazaré Na entrega Total De si mesmo Solidarizando-se Conosco Até ao limite Da sua morte E escutemos O clamor Do nosso mundo Onde o gemido De tantos mortos Pela epidemia Pela fome Pela guerra Pelo desespero Pela violência Pelo ódio E pela exclusão Clamam Por redenção E salvação O mesmo Que é dizer Exigem Dignidade Justiça Verdade E amor A morte De Cristo É um grito Pela vida Mas uma vida Que seja Autêntica Perante a morte De Jesus De Nazaré Somos Confrontados Por uma Cultura Que continua A gerar a morte De tantos seres Indefesos E débeis Uma sociedade Que no seu egoísmo E no jogo Dos interesses Ideológicos E de poder Mata todos Que não têm A aparência Do modelo Que se forjou Para ser cidadão É com esta cultura E com esta sociedade Que Jesus Que Jesus de Nazaré Continua hoje A desfigurar-se E a identificar-se Com todos Que padecem Ou que parecem Não ter figura Da contemplação Da contemplação E da interiorização Daqui Terá de surgir Um homem novo Configurado A Cristo Participante Na comunidade E na missão Da igreja No mundo Com novos Critérios Novos valores Com uma compreensão Do ser humano Que só a sabedoria De Deus Pode oferecer E com a força Da missão Transformadora Do mundo Que a fé É inserçada Na experiência De comunhão Em Cristo Dinamiza Os analistas Dizem Que depois Desta epidemia O mundo A sociedade E a economia Já não serão Os mesmos Eu acrescentarei Que também As comunidades Cristãs Já não voltarão A ser as mesmas Serão mais Evangélicas Se lhes oferecermos O Evangelho De Jesus Cristo Quem o viu É que atesta E o seu testemunho É verdadeiro Ele sabe Que diz a verdade Para vós Acreditardes Também Também nós Entrando a sério Em profundidade No caminho Da entrega De Jesus De Nazaré Acreditamos Na verdade E proclamamos A todo o ser humano Que Jesus Cristo É o Salvador Imploramos De Nossa Senhora Mãe Rainha Dos Açores Mãe das dores Junto à cruz Do seu filho Acolha os sofrimentos Da hora presente Que nos abençoe E nos encaminha Pelas sendas De evangelização Do mundo de hoje Amém Acabamos de ouvir A homilia De Dom João Lávrador Apropriada A este dia A contemplação Do mistério De Cristo Da sua morte Da sua entrega Relacionando-a Naturalmente Com as circunstâncias Antuais Desta pandemia Agora segue-se Uma oração Especial Uma oração Universal Em que rezamos Por toda a igreja Oremos Irmãos Caríssimos Pela Santa Igreja De Deus Para que o Senhor Lhe dê a paz A confirme Na unidade E a proteja Em toda a terra E a todos nós Conceda Uma vida Calma E tranquila Para a glória De Deus Pai Todo Poderoso Deus Eterno Que em Jesus Cristo Revelaste A vossa glória A todos os Povos Da terra Protegei A obra Da vossa Misericórdia Para que a igreja Dispersa Por todo o mundo Preserver-me Firme na fé Para dar testemunho Do vosso nome Do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Oremos pelo nosso Santo Padre O Papa Francisco Para que Deus Nosso Senhor Que o elevou Ao Episcopado O conserve E defenda Na sua igreja Para governar O povo Santo De Deus Deus Eterno E Omnipotente Que tudo Gobernais Com sabedoria Atendei Favorávelmente As nossas Súplicas E por vossa Bondade Protegei o Pastor Que escolhestes Para a vossa Igreja Afim de que O povo Cristal Governado Por vós Sob a direção Do sumo Pontífice Progrida Sempre na fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Oremos Oremos também Pelo nosso Bispo João E por todos Os bispos Presbíteros E diáconos Pelos que exercem Na igreja Algum Ministério E por todo O povo De Deus 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 eterno E omnipotente Cujo Espírito Santifica E governa Todo o corpo Da igreja Ouvi As súplicas Que vos dirigimos Por todos Os membros Da comunidade De Cristo E fazei Que ajudados Pela Vossa Graça Todos Vos sirvam Com Fidelidade Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Oremos Oremos Também Pelos Nossos Catecúmenos Para que Deus Nosso Senhor Os ilumine Interiormente E lhes Abra as portas Da sua Misericórdia De modo Que recebendo O perdão De todos Os pecados Pela água Regeneradora Do batismo Sejam Incorporados Em Jesus Cristo Nosso Senhor Deus Eterno E Omnipotente Que Dais Continuamente Novos Filhos A Vossa Igreja Aumentai A fé E a Sabedoria Dos Catecúmenos De modo Que Renascendo Da Fonte Batis Bahá Os Conteis Entre os Vossos Filhos De Adoça Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que É Deus Convosco Na Unidade Do Espírito Santo Amém Oremos Por Todos Os Nossos Irmãos Que Crêem Em Cristo Para Que Deus Nosso Senhor Lhes Dê A Graça De Viverem A Verdade Em Suas Óperas E Os Riúna E Guarde Na Unidade Da Sua Igreja Deus Eterno E Omnipotente Que Reunis Os Vossos Fieis Dispersos E os Conservais Na Unidade Olhai Propício Para Todo O Povo De Cristo Para Que Viva Unidos Pela Integridade Da Fé E Pelo Vínculo Da Caridade Todos Todos Aqueles Que Foram Consagrados Pelo Mesmo Batismo Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que É Deus Convosco Na Unidade Do Espírito Santo Amém Oremos Também Pelo Povo Judeu Para Que Deus Nosso Senhor Ilumine Os Seus Corações E Cheguem A Reconhecer Jesus Cristo Salvador De Todos Os Homens Amém 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 Deus Eterno E Omnipotente Que Confiastes A Vossa Promessa Abraão E A Sua Descendência Atendei Com Bondade As Preces Da Vossa Igreja Para Que O Povo Da Primeira Aliança Alcança A Plenitude Da Redenção Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Oremos Oremos Também Pelos Que Não Criem Em Cristo Para Que Iluminados Pelo Espírito Santo Possam Também Eles Encontrar O Caminho Da Salvação Deus Deus E Deus eterno E Homem Potente Concedei aos Que não Creem Em Cristo Que vivam De coração Sincero Na Vossa Presença Afim De Encontrar A Verdade E a Nós Vossos Filhos Concedei Também A Graça De Entrar Profundamente No Mistério De Cristo E De O Viver Fielmente Para Darmos Ao Mundo O Testemunho Perfeito Do Vosso Amor Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que É Deus Convosco Na Unidade Do Espírito Santo Amém Oremos Pelos Que Não Criem Em Deus Que Pela Retidão E Sinceridade Da Sua Vida Cheguem Ao Conhecimento Do Verdadeiro Deus Deus Eterno E Omnipotente Que Criaste Os Homens Para Vos Vos Procurar De Modo Que Só Em Vós Descanse O Seu Coração Concedei-lhes Que No Meio Das Suas Dificuldades Compreendendo Os sinais Do Vos Tepes Tepes Vos Amém De Tepes Vos Vos Comunico Deus E Pai De Todos Os Homos Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que É Deus Convosco Na Unidade Do Espírito Santo Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, que tendes nas mãos o destino de todos os homens e os direitos de todos os povos, assiste os nossos governantes para que com o vosso auxílio se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus nosso Senhor conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais. Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aleviai a dor de quem sofre, dai força a quem está a seu lado, acolhei na vossa paz os que já pereceram e fazei que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afasta as doenças e a fome em toda a terra. Abra as portas das prisões e liberta os oprimidos. Proteja os que viajam e reconduz ao seu lar os imigrantes e desterrados. Dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouve as súplicas dos que vos invocam na tribulação. Amém. Para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. com esta oração universal terminou a liturgia da palavra propriamente dita desta celebração e agora inicia-se o segundo momento que é a adoração da Santa Cruz. Apesar dos poucos fiéis aqui presentes, apenas alguns sacerdotes, leitores e acólicos, este é um momento soleno de adoração e contemplação do mistério da Cruz do Senhor. Apesar dos poucos fiéis no qual esteve-se o espesso, o salvador do mundo, vim que adoremos, vim que adoremos, vim que adoremos. Vim queiremos Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso nome, Senhor, e dai ao mundo a paz em todos os dias. E dai ao mundo a paz em todos os dias. A palavra é, eu serei salvo. 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 Amém. 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 Oremos, Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo. Confirma em nós a obra da vossa misericórdia, afim que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.